Vamos completar o quadrado para encontrar as raízes da seguinte equação do segundo grau. Quando alguém fala acerca de raízes, isto significa que temos de encontrar os valores de x que fazem com que y seja igual a zero. É isso que é uma raiz. Uma raiz é um valor de x que fará com que esta função quadrática seja igual a zero, que fará com que y seja igual a zero. Portanto, para encontrarmos os x, temos de fazer com que y seja igual a zero e depois resolvemos em ordem x. Então, zero é igual a 4x ao quadrado mais 40x mais 280. Agora, o primeiro passo que temos de dar, porque parece que estes três termos podem ser divididos todos por 4, é dividir ambos os lados desta equação por 4. Isso fará com que os nossos cálculos sejam mais simples. Vamos então dividir tudo por 4. Se dividirmos tudo por 4, ficamos com zero igual a x ao quadrado mais 10x mais 280 a dividir por 4, que é 70, mais 70. Agora dizem para usarmos o completar o quadrado. Vamos escrever aquele 70 um pouco mais afastado. Já vão perceber porquê. Vou então escrever um mais 70 aqui, para ter aqui um pouco de espaço vazio. Vamos ver o que vou fazer com este espaço. Tem tudo a ver com completar o quadrado. Dizem para usarmos o completar o quadrado, que quer dizer que, se pudermos, devemos transformar isto num quadrado perfeito. Transformar, pelo menos parte desta expressão, num quadrado perfeito. Depois podemos usar isso para resolver em ordem x. Então, como transformamos isto num quadrado perfeito? Bem, temos aqui um 10x e sabemos que podemos transformar isto num trinómio, que é um quadrado perfeito. Se tirarmos metade de 10, que é 5, e depois o elevarmos ao quadrado. Portanto, metade de 10 é 5, elevamos ao quadrado e adicionamos 25. Não podemos fazer assim sem mais nem menos. Somar 25 num dos lados da equação sem fazer algo do outro lado. Ou sem subtrair 25 a este lado. Não é? Pensem nisto. Não mudei a equação. Somei 25 e subtraí 25. Portanto, não somei ao lado direito. Podíamos ter somado mil milhões e subtrair mil milhões e nada mudava na equação. Então, não mudámos nada da equação aqui. O que fizemos foi tornar possível expressar estes três termos como um quadrado perfeito. Este aqui, 2 vezes 5, é 10. 5 ao quadrado é 25. Portanto, fica x mais 5 ao quadrado. Se não acreditam em mim, façam multiplicação. Vão ter um x ao quadrado mais 5x, mais 5x, que vos dará 10x, mais 5 ao quadrado, que é 25. Estes três primeiros termos transformar-se-ão naquilo. Depois, vamos somar os segundos dois termos aqui. Vejamos. Menos 25 mais 70. Então, menos 20 mais 70 será 50. E depois temos outro 5. Por isso, dá 45. Portanto, vamos manipular esta equação algebricamente. Ficamos com 0 igual a x mais 5 ao quadrado, mais 45. Podíamos, logo no início, se quiséssemos, ter tentado fatorizá-la. Mas o que vamos fazer aqui, e isto resulta sempre, mesmo que tenhamos números decimais malucos, é encontrar x usando o método que aqui estamos a fazer, completar o quadrado. Assim, para acharmos o x, temos de passar o 45 para o lado esquerdo desta equação a subtrair. Portanto, o lado esquerdo desta equação torna-se menos 45, menos 45, e do lado direito teremos x mais 5 ao quadrado. Agora, se olhasse para algo assim, diria que só tínhamos que tirar a raiz quadrada de ambos os lados desta equação. Talvez se sentissem tentados a tirar a raiz quadrada de ambos os lados desta equação. Mas, quando fizessem isso, iriam imediatamente notar algo estranho. Estaríamos a tentar tirar a raiz quadrada de um número negativo. Se estivéssemos a lidar com números reais, com o que lidámos até agora, não podemos tirar a raiz quadrada de um número negativo. Não existem números reais que, se os elevarmos ao quadrado, nos dê um número negativo. Assim não é possível. Não faço ideia do que fazer, mas não é possível somar x a 5 e levá-lo ao quadrado e obter um número negativo. Portanto, não há nenhum x que satisfaça a equação, partindo do princípio que x é um número real, que possa verificar a condição desta equação. Qualquer valor que coloquem no lugar de x, qualquer valor real, ao qual somam 5 e levam ao quadrado, nunca vai dar um número negativo. Não há nenhum x que verifique a condição desta equação. Portanto, podemos dizer que não existem raízes. E estou a usar a palavra real, pois no 12º ano vou apreender que existem números complexos. Mas não se preocupem com isso agora. Não existem raízes reais para esta equação do 2º grau. E terminamos. Na verdade, se tentassem fatorizar, iriam achar extremamente difícil, porque não é uma expressão que se fatoriza esta aqui. E porquê? Porque não existem raízes reais. Curioso. 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 Obrigado.